Apolo de Ipu, Ceará. Boa noite, tio Chico. Boa noite a todos os malacabados que assistem esse que é o... Agora, Apolo, é isso mesmo? Você mandou um áudio de 7 minutos. Apolo. Eu acho que você não tem noção do que você tá... Por isso que eu não botei seu áudio. Mas vamos lá, vamos botar só o Apolo no gongo do tio Chico? Eu vou bongar esse menino. Momento do bongamento aqui na live do seu Chico. Eu vou bongar, 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 esse descrito é muito chato. A galera é muito louca. Ai meu Deus, ai meu Deus. É o seguinte, pessoal. O Apolo, que disse que mandou há 15 dias um áudio de 7 minutos. A galera é muito louca, velho. A galera é muito louca, cabrada. Apolo, seguinte. Eu vou botar esse áudio aqui, mas o povo vai decidir. Você, você, espectador, espectadora, presta atenção. Calma pra vida, que o Apolo tá dormindo. Você vai decidir aí se a gente vai continuar ouvindo o Apolo ou não. Tá bom? E aí, presta atenção. Apolo, presta atenção. Você mandou um áudio de 7 minutos. Então você que tá aí vai decidir. Se o Apolo tá mandando bem, a gente vai tocar todos os 7 minutos. Porque vai que o assunto é bom. Né? Rapaz, já teve caboclo aqui que o rapaz mandou áudio, não sei o que. A gente botou o áudio todo e a gente bateu palma no final. Então vai que o Apolo é um cabra bem, que ele tá falando um monte de coisa que a gente precisa ouvir, né? E a gente tá aqui fazendo palhaçada. Então vamos dar esse voto pro Apolo. Tá bom? Então se você ficar satisfeito com o que o Apolo tá falando, deixa o joinha. Bota aí no chat, joinha. Tá bom? E a gente ouve tudo. Mas se o Apolo tiver dando a de professor do Charlie Brown, tiver sendo Zé Palestrinha, bota a cara do satangôs aí, mochila de criança, deixa a tela toda vermelha que é nóis, hein? Tá bom? Então com vocês no quadro mais legal aqui dessa live. Gogo do Tio Chico. Áudio de 7 minutos e 11 segundos. Aí! Apolo! Boa noite, Tio Chico. Boa noite a todos os malacabados que assistem esse que é o pior canal do YouTube. Tudo bom? Boa noite. Eu sou o Apolo, sou de Rússia Ará. Venho trazer para vocês meu relato de proprietário de uma Chopper Road 150, ano 2019. Essa Chopper eu comprei com um parceiro, zero quilômetro. Hoje conta com 10.087 quilômetros rodados. Sendo que 788.6 foram rodados agora, nesse último final de semana, ao qual eu fiz uma viagem muito boa à Teresina, Piauí. Venho contar a vocês a minha experiência com a Chopper, que apesar de aqui, a concessionária mais próxima fica a cerca de 300 quilômetros. E durante esse trajeto que eu fiz entre Rússia e Teresina, eu passei pela CE 187 até a BR 222. E da BR 222, segui sentido Piauí para a BR 343, que vira a 226, já chegando em Teresina. Comecei a pegar um trecho de BR, a situação complica, porque a minha Chopper, ela está completamente original. Na questão da mecânica, o Guidão, eu coloquei um seca-sovaco de 12 polegadas, porque eu prefiro deixar a moto o mais íntegro possível e o mais confiável como ela tem sido desde então. Eu estou gostando. Tenho essa moto desde 2021, estou utilizando ela há mais de dois anos, e até então não tive sequer um BO registrado. A única vez que eu fiz uma revisão da Chopper em uma concessionária autorizada, foi quando me desloquei de Ipua, Fortaleza, Ceará, para fazer um recal do flexível do freio traseiro, para poder retirar a observação, a observação digital. Daí, comecei a pegar a BR, as coisas complicam. Por quê? A minha Chopper, ela tem uma velocidade final de 97 a 100 quilômetros por hora. Deixa eu ser empático com o Apollo. Pô, galera, eu estou gostando. Já temos aí quantos minutos de áudio? Sei lá quantos minutos. Mas, ó, o Apollo, ele editou esse áudio. Está todo cortadinho. Pô, vamos ter empatia por ele, eu estou gostando. Eu estou curioso. Estou curioso. Vamos lá, vamos continuar. É muito perigoso transitar com essa moto na rodovia. Tanto por ser um risco para você mesmo, quanto por riscos a outros. Falo isso por experiência própria, pois nessa viagem entre Ipú e Teresina, tiveram alguns momentos em que eu vi gente fazendo ultrapassagem, me vendo no outro sentido e mesmo assim não ligando. Gente intrudente. Assim como eu já fiz ultrapassagem em carretas, bitrens, e que por mais que eu veja o carro lá no horizonte, vindo no meu sentido, praticamente não dá para fazer uma ultrapassagem com segurança. E tem uma observação a dizer, essas ultrapassagens eu só consegui fazer porque essa carreta estava a 70 km por hora. Eu consegui desenvolver minha moto a 90 e fazer a ultrapassagem de um modo muito arrastado. Se a carreta estiver a 90, eu não vou conseguir fazer essa ultrapassagem nem com reza brava. Vou ter que ter a paciência de aguardar atrás da carreta, até que ela reduza, para que assim eu faça a ultrapassagem. E é esse aviso que eu dou a todos os motociclistas e todos os donos de Chopper Road. Ou a quem tiver interesse em comprar uma Chopper Road para ter o uso que eu tenho, de fazer viagens médias, longas, de usar na cidade, uma multifunção. Ela, para mim, está no limite do razoável com um dedo mindinho cruzando um pouco a linha do ideal. Por que que eu falo isso? Eu gostei desse termo, eu gostei. Ela está... Olha que maravilha, velho, maravilhoso. Apolo, você foi o rei da noite. Presta atenção, presta atenção. A paciência de aguardar atrás da carreta, até que ela reduza, para que... A melhor definição que eu já ouvi de uma motocicleta. Presta atenção. Assim, eu faço a ultrapassagem. E é esse aviso que eu dou a todos os motociclistas e todos os donos de Chopper Road. Ou a quem tiver interesse em comprar uma Chopper Road para ter o uso que eu tenho, de fazer viagens médias, longas, de usar na cidade, uma multifunção. Ela, para mim, está no limite do razoável com um dedo mindinho cruzando um pouco a linha do ideal. Por que que eu falo isso? Porque, antes de tudo, eu ainda não tenho condição de pegar uma moto de maior cilindrada. De uma moto que tenha mais torque, que tenha mais velocidade final. Esse calo até meu respeito. Que tem freios ABS. A minha tem freios CBS. Está longe do ideal. Esses trechos de BR me assustou bastante. Além da imprudência dos outros motoristas em relação a ver uma motocicleta pequena na estrada. Ela é fazendo de 80 a 100 km por hora. Uma média de 95, 90 km por hora. Eu estou gostando. Sendo que o ideal dela, ela não é uma moto de estrada. Ela é uma moto de cidade. Ela é uma moto muito confiável. Ela é uma moto divertida. Já passou na metade. Peças equivalentes são muito fáceis de ser encontradas. Há muitos modelos de motos que possuem peças idênticas às peças da Chopper Road. E o motor dela é completamente confiável. Até hoje, em mais de dois anos de uso, em mais de 10 mil km rodados, eu consigo encontrar na Chopper um modelo econômico, confiável, duradouro. Porém, para o meu uso, que se tornou um uso de estrada de médias a longas quilometragens, a longas distâncias, ela está extrapolando um pouquinho a zona do razoável para botar um mindinho ali na região ideal. De novo, mindinho. Na região ideal. Então, Chico, você vai me desculpando aí o áudio cumprido. Porém, o que me deixa o alerta é que a Chopper Road é uma moto muito confiável, apesar de aqui não ter nenhuma concessionária Hau-Jun Suzuki. Pessoal, inclusive, quando me vê passando, o povo tudo pergunta que moto é essa, que moto é essa que eu nunca vi. Essa Chopper Road me trouxe muita alegria, me trouxe muita confiança. Com o meu mecânico de confiança, eu consigo manter essa moto por muito mais tempo, porque esse modelo da Hau-Jun é muito bom. Inclusive, fica a dica a todos que ainda têm dúvidas sobre a Hau-Jun. A Hau-Jun é confiável sim, tem o selo ISO 9001 de qualidade. E do apolo também. Ainda assim, me vejo a necessidade de trocar de motocicleta. Ainda vou ver se eu troco para uma Meteor 350, ou então posso esperar pelo lançamento da Super Meteor 650. O que vai ficar um pouco complicado para mim é em relação à garantia. Nesse caso, se eu for pegar uma Super Meteor 650, terei que pegar ela, tirá-la da garantia, e seguir ela usando com a revisão do meu mecânico de confiança. Sempre deixando as manutenções preventivas em dia, sempre utilizando os produtos que são recomendados no meu lado. Esse cabo é muito sensato. Estou falando sério. Eu posso também analisar outras opções, como a Eliminator 400, que já está lá fora, mas não sei se vai vir. Eu sei que eu gosto muito da minha chopper, porém, me vejo necessário trocá-la para uma botão um pouco maior. E é isso. Tio Chico, mais uma vez, pelo áudio gigante, ainda bem que você sabe, apolo. Eu me vejo na necessidade de deixar um alerta, enquanto proprietário de Chopper Road, falando para pessoas que pretendem comprar a Chopper Road, para que haja uma maior credibilidade, e que a Hauju faz motos de excelentes qualidades. Eu comprei a minha, praticamente nunca deixei fazendo revisão em concessionária autorizada, e estou muito bem obrigado com ela. Um beijo grande, um beijo da apolo. Brincadeira, viu, Chico? Abraço. Rapaz, não, fica aí, vamos fazer uma... Bate palma, rebanho de miséria, bora no chat aí, eu só vou parar quando vocês baterem palma para o apolo. Não, tem que bater palma para ele, ele merece, bora. Quero ver no chat aí, apolo mandou bem, bora. Palma para o apolo. Bate palma para ele aí, bora. Todo mundo tem que bater palma. É o apolo do dedo mindinho. 7 minutos e 11 segundos de podcast. Rapaz. O melhor podcast que eu já ouvi nesse canal. Apolo, você, brocou, filho. Ceará representou, hein. Brocou, filho. Bate palma, rebanho de miséria aí no chat. Bate palma que ele brocou mesmo. Ceará representou aí. Pode bater palma. Brocou, conscientizou, falou bem da moto, botou ponto positivo, negativo. Deu a real. Orientou. Vai salvar o mundo de vida. Sumiu, apolo. Brocou, filho. E ainda teve a preocupação de editar o áudio. Cortou o áudio bonitinho. Pelo que tem respeito. Respeito o apolo, rapaz. Podcast. Ô, apolo, pode fazer seu podcast aí, que eu vou assinar seu podcast, viu, apolo. Pode assinar. Tá? Então aí, ó. Podcast do apolo. 7 minutos e 11. Dê. Que acrescentaram a sua vida. Dê informação. Tá bom? Se você não gostou, vai se lascar. Transcrição e Legendas Pedro Negri